Oi gente, tudo bem com vocês? Estamos aqui já no terceiro vídeo aí dessa semana de canto, tá muito legal, eu tenho recebido bastante mensagens aí de vocês e hoje eu decidi responder as perguntas de vocês, hoje nesse vídeo é um vídeo de perguntas e respostas, tá? Então a gente vai começar aqui a responder as perguntinhas de vocês, tá? A primeira pergunta, ah, lembrando que se você tá aqui nesse vídeo e você ainda não assistiu o vídeo 1 e o vídeo 2, corre lá e assiste, porque eu tenho certeza que você não vai se arrepender, tá muito legal, tá? Então corre lá e assiste o vídeo 1 e o vídeo 2, porque vai ficar disponível por pouco tempo, tá? Então não perde essa oportunidade, tá? Então vamos lá, a primeira pergunta é a seguinte, Mari, sempre quando eu canto eu fico rouco, será que eu estou fazendo alguma coisa errada, tá? Primeiro eu falei sobre isso no vídeo 2, você pode voltar lá e assistir, tá? Eu falei mais detalhadamente, um pouco mais explicado, como você não ficar rouco depois de cantar, mas vou falar também um pouco aqui, responder um pouco aqui pra vocês, tá? É muito importante, você que canta, você fazer uma larigoscopia uma vez por ano, então você vai no otorrino e fala, ó, eu sou cantor e eu gostaria de fazer larigoscopia pra ver como que estão as minhas pregas vocais, a saúde das minhas pregas vocais. Tá tudo bem? E mesmo assim você canta e fica rouco, não importa a quantidade de música, às vezes até com uma música só, então você precisa aprender as técnicas vocais pra que isso não aconteça, né? Então, vou te dar alguns passos, depois você volta lá no vídeo 2 e você assiste melhor. Primeiro, aquecer e desaquecer, isso é muito importante pra que você tenha uma saúde vocal, uma longevidade vocal, tá? Aquecer e desaquecer. Segundo, trabalhar a respiração, o apoio corretinho, o apoio de alcance, né? Da região pélvica, da região abdominal, a respiração como apoio de controle da entrada e da saída pra você utilizar corretamente aí o seu canto, as técnicas da respiração pro canto, os registros vocais, dentre outras coisas, né? Que podem te ajudar aí pra que você não fique mais rouco depois que você canta. Então, o estudo em si, você aprender a cantar certinho vai fazer com que você nunca mais fique rouco, tá? Então, eu conto um pouco da minha história no primeiro vídeo, né? E conto como que eu tenho longevidade vocal, tenho saúde vocal. E isso eu adquiri porque eu busco sempre estar estudando e aperfeiçoando o meu talento. Então, faça isso também, tá? Então, três coisas legais é aquecer e desaquecer essa respiração certinha, né? E trabalhar bem os registros vocais, né? Voz plena, falsete, voz de peito, voz de cabeça, pra que você possa, então, escolher qual o melhor registro que você vai utilizar em determinados agudos, determinadas partes da música. Vamos à segunda pergunta, então. Mari, eu ouço você fazendo melismas, eu acho lindo, obrigada, mas não sei se eu vou conseguir cantar com melismas. Bom dia! Primeiro, eu quero te dizer que você vai sim, é só você treinar. Inclusive, tem várias dicas, eu tenho várias dicas ensinando você a fazer alguns melismas, melisma da Karen Clark, ali no meu Instagram, enfim, corre lá, eu tenho certeza que você vai conseguir, tá? E vou te ensinar também um agora, que eu tenho certeza que você vai sair daqui fazendo melisma. Melisma não é um bicho de sete cabeças, tá? Eu sempre falo isso, tem alunos que me procuram e falam, Mari, eu quero fazer aquelas firulas lá do que o Leonardo Gonçalves faz, mas eu acho que eu não vou conseguir, tá? Eu falo, fica tranquilo que já já você vai conseguir. Então, assim, e depois eles percebem, nossa, não é tão difícil realmente quanto eu imaginava. Por quê? Porque o melisma nada mais é do que você pegar vocalizes, escalas e aplicar na música, tá? Então, é super tranquilo de aprender, pode ter certeza, confia em mim que o melisma não é um bicho de sete cabeças. Pra você entender um pouquinho, pra você fazer um melisma bem legal e bem bonito de se ouvir, é legal você seguir alguns passos, tá? O primeiro passo é você treinar a glote, tá? Então, como que a gente treina a glote? Pra que você não venha fazer um melisma, por exemplo, aaaah, isso aqui não é um melisma, né? Então, tá completamente definido. Então, o melisma, ele tem que ter a definição das notas e pra isso a sua glote, ela precisa estar treinada, tá? Então, aaaah, olha a definição, aaaah, tá? Então, você treina a sua glote, primeiro passo. Aí, como que eu faço, Mari? Pra treinar a glote, você pode treinar com escalas, né? Vocalizes, só que com vogal. A, E, I, O, U, tá? Então, por exemplo. Aaaah, então você treina. E, E, I, O, U, 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 U. E aí, você vai aumentando a velocidade, até chegar na velocidade que você quer. Aaaaah, e bem definido, tá? Não passe pra outra velocidade antes de você definir a velocidade anterior. Então, defina bem, nota por nota, pra que você possa aí fazer um melisma bem legal, tá? E outra coisa também é a criatividade, né? Você criar os seus próprios melismas. E pra você fazer isso, é importante você treinar improvisos, tipos de improvisos, tipos de, por exemplo, mordente, grupeto, pentatônica maior, pentatônica menor. E aí você pode unir uma coisa a outra pra você fazer melismão, melismões, melismãos, não sei como é que fala. Melismões ou melismãos, professores de português? Pra você fazer melismas grandes, você pode unir uma coisa a outra. Então, por exemplo, eu tenho até um vídeo falando sobre isso, né? Pra você criar os seus melismas. A gente pega aqui, ó, uma receita de melismo, ó. A gente pega aqui o trinado. Eu já falei sobre isso no vídeo 1, então se você não assistiu ainda o vídeo 1 e o vídeo 2, é só você voltar lá e assistir que tá muito legal. Então, trinado, ó. Faz comigo. Aí eu pego um grupeto. Então, faz comigo, grupeto. Mais uma vez. E você faz uma pentatônica. Se você junta isso, você vai ter um melisma grande, ó. Então, eu fiz. Trinado. Grupeto. E pentatônica. Então, é importante você treinar vários tipos de coisas, vários tipos de assuntos, de técnicas. Porque daí você guarda, o seu cérebro guarda informações. E você já já vai tá criando os seus próprios melismas. Então, vamos lá. Faz comigo, então. E nó. Ó que facinho. Vai. E nó. Então, primeira parte. É nó. Aí, segunda parte. Ó. Então, primeira e segunda. É nó. Eu tenho certeza que você já conseguiu fazer isso. Já melismou. Isso aí já é um melisma. Porque já tem mais de três notas, tá? Então, é nó. 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 Você vai aumentando a velocidade. É nó. 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 Tá? Então é isso, melisma não é um bicho de sete cabeças, eu tenho certeza que você vai aprender fácil. Terceira pergunta então, ó. Mari, eu tenho dificuldade em abrir voz. Eu acho lindo as harmonias que você faz, mas eu acho muito difícil. Bom, não é difícil, tá? Primeiro eu quero te dizer que não é difícil, é fácil. E eu criei um método onde você aprende a descobrir uma harmonia simples, que ela é composta de tônica, terça e quinta, que se chama a matemática da harmonia. Então por que matemática? Porque a gente soma aqui, ó, tônica mais terça mais quinta, que vai dar uma harmonia simples, mas bem perfeita, que é a harmonia que é mais utilizada aí nos grupos de louvor, nos corais, né, de tônica, terça e quinta. Que é essa sonoridade aqui, ó, tônica, terça, quinta. Então é dessa forma que a gente encontra uma harmonia de uma música. Quinta, terça, tônica. Então a gente treina isso em todos os tons, ó. Tônica, terça, quinta. Quinta, terça, tônica. E vai subindo, tá? Então vai estudando isso, obviamente que eu não posso falar muito a fundo nesse assunto, senão a gente vai ficar com um vídeo muito longo. Mas é dessa forma, você descobrindo a matemática, você descobre a harmonia perfeita aí, simples e perfeita, tá? Obviamente que existem tantas outras formas de harmonia e de você harmonizar, né, na música, inclusive. Quem conhece aí os vídeos do trio, né, que eu faço com os meus amigos, Renato e Sara, Renato e Sara, vai ver que a gente faz umas harmonias diferentes. Então existem vários tipos de harmonia, mas a harmonia mais utilizada é essa simples, que é essa da matemática que eu ensino pros meus alunos, tônica, mais terça, mais quinta. Por exemplo, na Jesus, meu guia é dessa forma, né, Jesus, meu guia é do raiz coral, é dessa forma, a coroa é dessa forma, é... A maioria das músicas do Diante do Trono, a harmonia é assim, é simples também, tônica, terça e quinta, tá? Então, dessa forma você consegue descobrir e criar harmonias nas suas músicas aí, sabendo a matemática, certo? A quarta pergunta, então, é essa aqui, ó. Mari, como que eu sei qual música é boa pra minha voz? Esse é o tipo de pergunta que eu recebo bastante, né, como que eu descubro qual que é música que é legal pra minha voz, que é boa pra minha voz, enfim. A primeira coisa que eu quero te dizer é o seguinte, não é você que tem que se adaptar à música, mas é a música que tem que se adaptar a você, a sua voz, tá? Então, pense sempre nisso, é a música que tem que se adaptar à sua voz. Agora, eu vou te passar alguns passos, ó. Primeiro, você precisa fazer um teste pra saber qual que é a sua classificação vocal, se você é meso, soprano, se você é tenor, se você é contralto, enfim. Descobre qual que é o seu naipe, tá? Primeiro, descobrir o seu naipe, ok, descobri. Aí, o que que você vai fazer? Uma outra, uma, a segunda dica aí, o segundo passo que eu dou pra você. Ah, você vai escolher a música que você vai cantar, tá? Quero cantar, por exemplo, a Miama. Então, você vai fazer o seguinte, você vai cantar a música no tom original dela. Não conseguiu? Aí, o que que você vai fazer? Você vai pedir pro seu instrumentista, tecladista, ou se você toca, né, você faz isso, você vai abaixando de meio e meio tom. Aí, você canta ela meio tom abaixo. Ah, meio tom abaixo ainda não tá legal. Aí, você abaixa mais meio tom. Até que você chegue aí num tom que fica confortável, fica bonito e que a música também não perca a essência, tá bom? Então, é dessa forma que você faz. E, ao contrário, é a mesma coisa, tá? Então, se a música tá grave pra você, vai aumentando de meio e meio tom e descobre qual que é o tom que fica ideal pra sua voz. Então, assim, a música é que tem que se adaptar à sua voz. Obviamente que você vai descobrir, né, enquanto você estiver estudando, alguns cantores que as músicas deles, por eles terem o mesmo na EP que o seu, são melhores pra você cantar. Então, se você é contralto, às vezes as músicas da Fernanda Brum se encaixam mais pra você e você gosta de cantar só músicas com as tonalidades, mais ou menos, como da Fernanda Brum ou da Anívia Soares, enfim. Então, você vai descobrir aí qual que é o seu naipe, às vezes alguns cantores que tem o mesmo na EP que o seu, vão ser mais confortáveis pra você. Mas é a música que tem que se adaptar à sua voz. Então, você pode cantar qualquer música se você seguir esses passos, tá bom? Vamos, então, à quinta pergunta, né? Então, Mari, pra que que serve a inalação? Eu sempre vejo você fazendo, também vejo outros cantores fazendo. Beleza. Gente, eu trouxe aqui, ó, meu aparelho de inalação. Meu companheiro de viagens, de agendas, de tudo. E o aparelho de inalação, pra que que ele serve? Pra que que serve, tá? É pra hidratar diretamente as suas pregas vocais. Então, nós que usamos a nossa voz, é super importante que as nossas pregas vocais, elas estejam bem hidratadas. O que ajuda, também, a ter uma boa hidratação nas suas pregas vocais, é você tomar bastante água, né? Dois litros de água por dia. Se manter bem hidratado. Se o seu corpo estiver hidratado, a sua prega vocal também estará. Então, o aparelho de inalação, ele serve pra isso, pra hidratar, ele vai hidratar diretamente as suas pregas vocais. Então, vai acelerar aí esse processo de hidratação. Então, é por isso que a gente usa, tá? Então, o que que eu uso? Eu uso esse sorinho aqui, só o soro fisiológico, tá? 5ml, que já é a quantidade perfeita aí pra gente fazer a inalação. Você compra na farmácia, as ampolinhas, né? Eu prefiro comprar assim, separadinho, essas ampolinhas de 5ml. E eu ponho aqui, e eu vou fazendo no avião, vou fazendo no carro, vou fazendo no caminho, enfim. É muito legal. Como que você faz na inalação? Você põe o soro, né? No seu aparelhinho de inalação. Esse daqui é portátil, eu comprei no Walmart. Eu indico super esse, essa marca aqui, Honron, depois eu posso escrever pra vocês, tá? E ele é muito bom, né? Parece, por ser pequeno assim, que não vai durar, mas faz bastante tempo que eu tenho ele. Ele é muito bom, realmente, eu indico. Não ganhei de presente esse aqui do Walmart, nem dessa marca aqui, mas eu comprei mesmo. Mas eu super indico, faz tempo que eu tenho ele, ele realmente funciona, é muito bom, tá? Então, como que você faz? É simples. Pôs o soro, ligou, você vai ficar só ou aquecendo, ou apenas sugando essa fumacinha aqui do aparelho de inalação. Então, é simples, super simples. Eu tô falando aqui e eu já tô fazendo a inalação, né? Na inspiração, eu já tô aí sugando essa fumacinha que faz aqui do soro. Isso já vai hidratar diretamente as minhas pregas vocais, tá? Então, é pra isso que serve, é muito bom. Eu super indico de você ter e de você fazer aí todos os dias pra manter as suas pregas vocais bem aquecidas. Bem aquecidas não, bem hidratadas, tá bom? Então, é isso, é pra isso que serve, é muito bom, tá? Bom, gente, então eu vou parar por aqui esse vídeo, né? Pra não ficar muito grande, obviamente, que cada assunto, se eu fosse falar aqui, ia ficar muito grande o vídeo, né? Então, eu falei assim, meio que por cima, resumido, né? Mas se fosse falar minuciosamente sobre cada assunto, ia ficar bem grande o vídeo, né? Mas espero que tenha esclarecido a dúvida de vocês, tá? Qualquer coisa, estarei também aqui pra esclarecer. Se quiser colocar os comentários aí embaixo, a gente vai se falando e respondendo as suas dúvidas, tá? E não percam o próximo vídeo, estejam atentos aí aos e-mails de vocês, às minhas redes sociais, pra que a gente possa, pra que você fique sabendo aí, né, qual que será o dia que será liberado o próximo vídeo. E se você não assistiu ainda o vídeo 1 e o vídeo 2, corre lá e assiste, porque tá imperdível, tá muito legal, tenho certeza que você vai curtir, tá bom? Até o próximo vídeo. E aí